Isso aí, rapaziada! Tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal. Falar do Galvão Bueno, que agora parece que realmente vai parar de narrar. Porque ele anunciou isso em 2010, na Copa da África do Sul. Ah, 2014, minha última Copa, porque fora do Brasil não vou fazer, 2018 na Rússia não vou estar, não sei o que tal. Fez 2014, fez 2018, vai fazer essa Copa do Mundo do Catar em 2022, mas agora parece que é real, porque a Rede Globo anunciou. Apareceu aí no site da Globo, teve matéria no jornal O Globo, no Globosport.com, está lá que Galvão Bueno vai parar de narrar, que o contrato termina no final do ano. Inclusive a Copa será no final do ano, coincidências, né? E agora parece que realmente isso vai acontecer. Bom, o que está acontecendo, e todo mundo percebe, já não é de hoje, são anos e anos, muitos profissionais estão deixando a Rede Globo. Não é só o Galvão, né? Eu vou citar os últimos aí, né? Tiago Leifer, Glenda Kozlovski, Tino Marcos, nossa, olha, muita gente, Zeca Camargo, né? Não só do esporte, né? Do entretenimento, do jornalismo, então, olha, uma lista sem fim, né? Se for fazer uma lista aqui, eu vou ficar dez horas falando nomes de pessoas que deixaram a Globo aí nos últimos dois, três, quatro, cinco anos, até um pouquinho mais. Isso vem acontecendo. Muita gente, muita gente. Porque os salários estão diminuindo, porque as audiências estão caindo, né? A TV está perdendo espaço. Essa é a grande realidade, a televisão está perdendo espaço para outras mídias, inclusive aqui para o YouTube, né? Muita gente está migrando para as redes sociais, para o YouTube, tendo seu canal, né? E outras plataformas, principalmente o YouTube, por ter mais liberdade, né? Para não ter que ficar aguentando, às vezes, muita coisa que o cara é obrigado a aguentar quando está trabalhando no emissor de televisão, né? Ordens, tem que seguir lá um esquema, aquela cartilha, que às vezes o cara tem o canal dele no YouTube e ele faz do jeito que ele quer. É claro que tem que ter responsabilidade, né? Dependendo do que você vai colocar, a gente sabe dessas coisas. Mas, é um outro mundo, né? É um outro mundo, essa plataforma incrível, realmente, as redes sociais. E a televisão está perdendo audiência. Eu já disse isso e repito. Eu era o cara que nos anos 80, até a década de 90, chegava em casa do trabalho. Eu sempre trabalhei à noite, né? Grande parte da minha carreira no rádio foi à noite. Às vezes até meia-noite trabalhando, ou dez da noite, ou meia-noite. Chegava em casa, ligava ali, Jornal da Globo, é Otávio Mesquita, o perfil, é ver o flash da Mauri Júnior, é ver Goulart de Andrade, né? Comanda Madrugada, é Perdidos na Noite com Faustão nos anos 80, na Record, depois na Band, é ver lá um Vale Tudo na Bandeirantes com o Luciano do Vale, né? Assistir show do esporte, aquela coisa maravilhosa que era pra quem gosta do esporte. Domingo todo, sinuca, boxe, atletismo, vôlei, basquete, futebol, tudo, tinha tudo, né? Então, eu sou dessa geração que adorava televisão. Hoje não dá mais, né? Não é querer criticar, a televisão hoje não apresenta realmente boas atrações. É sempre a mesma coisa, sai aquela coisa, muita coisa que você vê ali que não está sendo verdadeira. Então, é por isso que crescem as redes sociais e YouTube, a liberdade profissional tem. Galvão, quem sabe, né? Pode até pintar aí num canal no YouTube, imagina, vai fazer sucesso, né? O Galvão com todos os anos de carreira, o nome que ele representa. Vou dizer aqui, não é o meu narrador preferido, porque a minha referência como narração esportiva de TV é o Luciano do Vale, que eu acompanhei, né? Tenho 5.0, então eu acompanhei o Luciano, inclusive na Globo, né? O Luciano quando era o titular da TV Globo, Copa de 82, ele fez 78 também, mas 82 eu lembro muito bem. Narração espetacular, aquele Mundial de futsal uma semana antes da Copa de 82, que até encontrei no YouTube um vídeo daquele jogo, o Luciano narrando Brasil e Paraguai, aquele gol do Jackson. Narração espetacular, uma voz maravilhosa, Galvão Bueno, sem dúvida nenhuma, um excelente narrador tecnicamente, o cara que estudou, procurou aprender, inclusive, né? Ele mesmo fala isso, né? O Luciano puxou o Galvão, o Galvão puxou o Luciano, desistiu uma concorrência, né? Nos anos 80 era Luciano e Silvio Luiz, depois se transformou em Galvão e Luciano do Vale, mas só que com os direitos de transmissão da Globo, nas últimas décadas, ficou tudo pra Globo. Ficou tudo na voz do Galvão Bueno. Então, as gerações mais novas não acompanharam o trabalho do Silvio Luiz, do Luciano, tão bem assim, acompanharam mais o Galvão e também não pegaram a melhor fase do Galvão que foi nos anos 80. Também foi nos anos 80, mas enfim, independente disso, independente disso, tá aí o Galvão, né? Pra muitos o maior narrador de todos os tempos, eu entendo essa opinião que muita gente tem, e claro que se não for o maior, tá ali, se não for o maior, que existe o maior e o melhor. Às vezes o mais famoso, acho que o Galvão realmente, por tudo isso que eu já disse aqui, né? Todos esses anos de exclusividade, de Fórmula 1, de seleção brasileira na Globo, se tornou o cara mais famoso da nação esportiva dos últimos, das últimas décadas, dos últimos, sei lá, 40, 50 anos. Não era assim nos anos 80 e 90. Luciano era o grande narrador, o grande nome, o Silvio Luiz estava ali, depois chegou o Galvão, foi depois, né? Mas, se pegar os últimos, vamos lá, 20, 25, 30 anos, as coisas, os eventos ficaram mais na voz do Galvão Bueno, por causa dos direitos de transmissão da TV Globo. E agora a grande pergunta, tá todo mundo falando do Galvão e tal, não sei o quê, vamos ver se isso vai acontecer, realmente me parece que agora sim, porque até a Globo tá anunciando, o Galvão deve fazer o que ele já tá fazendo, né? na área comercial, né? Publicidade, sei lá, eu tô chutando que ele vai, talvez até pra uma outra emissora, ele tá dizendo que não, né? Vamos aguardar. Mas, quem será, a partir do ano que vem, já que ele vai fazer a Copa do Mundo, quem será, a partir de 2023, o número 1, o titular da Rede Globo? E temos alguns nomes aí. Se fosse há 20 anos, eu diria que o Kleber Machado, que era o narrador número 2, mas o Luiz Roberto, ele ganhou muito espaço nos últimos anos. O próprio Galvão brincou ali, né? Quem será o sucessor dele? Ah, sabe de quem o Galvão brincou? Olha só, olha só o que o Galvão fez. Sabe de quem? Que é o bordão do Luiz Roberto. Daí, depois ele falou, ah, o Kleber Machado vai ficar bravo comigo e tal, não sei o quê. Mas, enfim, Luiz Roberto tá nessa lista, o Kleber Machado tá nessa lista, acho que o Luiz Roberto, no momento, tá mais forte. E aí, tem também Milton Leite, né? Um nome que também nos últimos anos surgiu aí, agrada muito, faz muito TV fechada, né? Vamos ver se... Acredito que passou um pouquinho essa fase do Milton Leite, de ser aí... Tá muito acostumado ali na TV fechada, acho que tá mais pro Luiz Roberto, mas quero saber a sua opinião. Luiz Roberto, o Kleber Machado, o Milton Leite, qual outro nome poderia? Gustavo Villani, que quando foi contratado pelo Grupo Globo, todo mundo falava que seria o sucessor do Galvão. Será que agora vai ser? A partir de 2023? Acho, né? Acho que naturalmente o Luiz Roberto tá na frente, o Kleber Machado, pelo tempo, estaria na frente, mas o Luiz Roberto, pelo momento, pelos últimos anos, acho que está à frente, pelo estilo de narração, mais próximo do que o Galvão fazia no seu auge. E o Milton Leite, correndo por fora aí, o Kleber Machado e o próprio Gustavo Villani, acho que vai ter que esperar mais um pouquinho, né? O duro é que o cara tem que esperar demais, às vezes, né? O tempo vai passando aí, é jovem ainda o Gustavo Villani, mas desse jeito aí fica complicado. Bom, é isso que eu queria colocar. Manda aí, quem será o sucessor do Galvão Bueno como narrador da Rede Globo, número um, o principal narrador? Faz a inscrição no canal, ativa o sininho, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha, o seu comentário, quero saber a sua opinião, valeu? Tchau. Tchau.